Poucos são os caçadores que parecem quebrar as leis do uso de NEM em Hunter x Hunter, pois se você pertence a determinada categoria, vai ter uma afinidade com as outras categorias laterais e claro, sempre em menor escala. Mas o que acontece quando surgem anomalias como Isaac Netero e Jim Freaks, que parecem utilizar 100% de NEM em qualquer categoria. Jim demonstrou habilidades em pelo menos 4 categorias NEM diferentes, o que é um absurdo completo, mas o que nos dá uma dica também do seu tipo principal de NEM. Quer saber por que Jim é tão poderoso e qual sua categoria de NEM? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje trazendo mais um vídeo de Hunter x Hunter, desta vez tentando decifrar o tipo de NEM de Jim Freaks, por que ele é tão talentoso e claro, qual o seu nível de poder dentro do mundo dos caçadores? Assiste até o fim, tem muita informação legal compilada nesse vídeo. E se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é manganático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos das habilidades NEM de Jim Freaks. Jim Freaks foi sugerido como um dos personagens mais poderosos de todo o Hunter x Hunter. Isto surge muito antes de descobrimos sobre a sua posição dentro da associação de caçadores, ou mesmo os elogios feitos por Netero falando sobre o seu domínio sobre o NEM, que o colocava entre os cinco maiores usuários do mundo dos caçadores. Porém a questão que surge é, qual o tipo de NEM de Jim Freaks? Qual o seu nível de poder e real domínio? Para descobrir isso, temos que olhar atentamente nas dicas já deixadas pela história. Apesar de grandes feitos no uso da aura como Grid Island e suas cartas com efeitos reais, creio que os feitos mais notáveis de Jim Freaks são em seu encontro com a equipe de expedição do continente negro de Bionetero, onde ele mostra uma gama de habilidades incríveis. O primeiro exemplo disso é sem dúvidas quando ele é visto jogando Ibokuri, um jogo que a pessoa move a sua aura pela sua mão para fazer pequenos truques. Usamen, que é um mestre nesse tipo de jogo, ficou simplesmente pasmo com as capacidades de Jim em um nível cirúrgico, que criava várias bolhas de aura alterando todas as suas formas, tamanhos, direção e velocidade individual, tudo ao mesmo tempo. Como o próprio Jim admitiu, no entanto, esse jogo não tem nada a ver com as habilidades reais de uma pessoa, não sendo muito diferente do que girar uma caneta nos seus dedos. Mas notem que Jim é exímio ao máximo em fazer qualquer coisa com sua aura. Olhe para todos os personagens e você verá apenas um jogo de energia crescente, enquanto Jim pode controlar com uma coordenação quase que divina. Vale notar, uma vez que criar formas com a aura de alguém é considerado uma habilidade na casa da transmutação, Jim se mostra muito hábil nesse campo também. Embora ainda seja desconhecido em qual categoria de Nen Jim se enquadra, ele também mostrou extrema destreza em emissão e manipulação, quando veio a colocar a sua aura em uma fita com a ordem de que ela se autodeletaria após tocar. Esse comando foi ativado perfeitamente mais de 10 anos depois e a aura era forte o suficiente até mesmo para bloquear um soco de Kirua, indicando que Jim também tinha habilidades consideráveis no campo de aprimoramento. Ou seja, 3 tipos de aura em um toca-fitas por mais de 10 anos como se fosse nada. Outro verdadeiro testemunho das habilidades de Jim Freaks no Nen foi dado quando ele foi atacado pelos capangas de Murher. Nessa ocasião, ele veio a copiar o soco remoto de Leório perfeitamente e isto na primeira tentativa. Mais tarde, ele explicou que geralmente pode imitar as habilidades de ataques físicos de outras pessoas desde que tenha sido atingido por ele. Mas elaborou como meramente um talento natural e não necessariamente uma habilidade nem. Deduzindo como Leório deve ter criado o soco remoto, Jim idealizou e com isso conseguiu até mesmo com base em suas próprias especulações desculações, descobrir quais outras habilidades Leório podia utilizar sem nem mesmo ter visto em ação. O ultrassom que ele utilizou é a prova concreta disso. Mas a grande dica da sua categoria reside justamente quando ele usa as habilidades, pois Jim apresentou proeficiência acima da média na categoria emissão, lançando dois grandes projéteis de Nen ao mesmo tempo e aparentemente sem a necessidade de carregá-los. Razor, que é um emissor talvez o mais poderoso da série que já vimos, geralmente carrega sua aura antes da emissão. Jim simplesmente disparou projéteis e ainda disse que pegou leve, indicando que poderia criar emissões ainda maiores. Um fato que vale destacar é que ele também demonstrou habilidade em muitas outras categorias diferentes de Nen, como a própria transmutação, que eu já citei, o aprimoramento, a emissão e a manipulação. E quando você olha para o gráfico manipulação e transmutação, estão longes uma da outra. Quando você é de uma categoria específica de Nen, você tem afinidade com as casas laterais, sempre. Um exemplo é Gon, ele é um aprimorador e tem afinidade com a emissão e a transmutação. Mas se tentar utilizar conjuração ou manipulação, não será proeficiente. E você pode ver o que acontece bem sobre isso na luta de Castro vs Rissoka. Castro investiu uma categoria sem afinidade. Ao invés de lutar em 100% da sua categoria, lutava com 10, 20, 30% de proeficiência. Jin, apesar de não mostrar nenhuma grande habilidade, tem feitos notáveis em todas essas categorias que não vimos qualquer outro mestre vir a replicar. Jin poderia ser um especialista, talvez, simplesmente por causa de coin comuns, são essas habilidades demonstradas. Eu duvido um pouco disso, porque ele demonstra domínio da sua aura e não necessariamente Hatsus em outras categorias. Como o segredo do bandido pode fazer ou o tempo do imperador, que são habilidades especialistas. Jin apenas move sua aura nos dedos, transmuta ela como brincadeira ou coloca a aura e um toca-fitas para deixar indestrutível com seu aprimoramento. Fora que na análise de personalidade, de Rissoka para se descobrir o tipo de Nen, É dito que como a especialização é única e pode ter várias facetas, a maioria dos especialistas possui apenas uma técnica Hatsu. Os golpes nomeados de Leório estão em outra categoria e Jin utilizou sem ativar qualquer Hatsu da categoria especialista. Ele é muito poderoso, convenhamos, confiante, chegou a menosprezar Pariston Hill, que é um caçador de três estrelas. Mas, bem, sabemos que os mestres de Nen, até mesmo como Biscuit, basicamente conseguem dominar outros tipos de categorias de Nen no final. Biscuit em particular é uma transmutadora nata, mas a sua habilidade Nen envolve emissão, conjuração, manipulação, talvez até mesmo aprimoramento. Emissão e manipulação, especificamente, estão no extremo oposto do seu tipo. Mas ela também utiliza muito bem, não como o Jim Freaks demonstrou, mas ainda assim ela é uma mestre. O único que vimos fazer algo bem parecido foi Netero, que usava de três a quatro tipos de Nen no seu Bodhisattva, como se fosse algo comum, ignorando todas as leis das categorias. Então, sabemos que Jim Freaks é um mestre, um usuário de Nen, extremamente habilidoso em todos os campos. Um dos melhores do mundo, de acordo com o próprio Netero, que também era um mestre em todos os tipos de Nen. Podemos presumir com segurança que Jim é proeficiente em todos os tipos, e isto também é um talento natural do pai do Gon. Porém, ele tem que ser de uma categoria específica, o seu 100%. E para descobrir isso, vale olhar para Gon, pois sabemos que parece haver algum tipo de herança genética, quando se trata dos tipos de Nen que você nasce. Todos os Oldings de cabelo preto são manipuladores, enquanto todos os Oldings de cabelo branco são transmutadores. Então, foi demonstrado que os tipos de Nen seguem linhagens familiares. É muito possível que Jim tenha passado o aprimoramento para o seu filho, porém, temos que colocar também nessa equação, que não sabemos quem de fato é a mãe de Gon, e ela pode ser a aprimoradora que Gon veio a herdar. Mas também é possível que Gon e Jim são exatamente iguais nos tipos de Nen. Mas quando olhamos para o teste de personalidade de Rissoka, Jim aponta tanto para o aprimoramento, mas muito mais para a emissão. Porque Jim parece ser muito egoísta, descomplicado, voltado para um objetivo direto. Os emissores, em particular, são temperamentais, não são orientados para os detalhes, e reagem emocionalmente e rapidamente, embora tendam a esfriar mais rapidamente do que os aprimoradores, que são mais esquentadinhos. A sua personalidade corresponde à descrição dos tipos de emissor. Jim tem sangue quente e é rápido em responder com violência, e isto pode ser visto quando ele começa a agredir o público durante o arco da eleição, porque começaram a chamar ele de mau pai por conta do Gon. E também, quando ele chega pela primeira vez ao acampamento de Bion Netero, e utiliza a sua força física para fazer com que todos o escutassem. Mas ele não permitia que suas emoções também atrapalhassem o seu julgamento. Ele permanece sempre calmo, o que também mostra por quê. Mesmo quando fica com a cabeça mais quente, consegue se controlar. Sempre está analisando a situação com lógica. Outro ponto que define bastante essa análise psicológica dos emissores, é que eles agem por impulso. Jim age por impulso também, quando ele se manifesta pedindo a todos da equipe de Bion Netero que aceitassem o seu dinheiro, e logo na sequência ele diz que não tem ideia de porquê fez isso. Outra grande dica sobre a emissão, é a maneira como ele conseguiu também dominar o Hatsu de Leori com tanta facilidade. Galera, ele disse que era um talento nato dele de descobrir como funcionam habilidades. Isso explicaria como ele utilizou o soco remoto e outros Hatsus de Leori que é um emissor. Mas todos os Hatsus que ele usou até agora foram de emissão. Ele pode copiar golpes físicos quando os recebe, mas eu não acho que ele poderia ter replicado essas técnicas de emissão perfeitamente se ele também não fosse bastante familiar com essa categoria. De qualquer forma, existem outras grandes razões pelas quais eu acredito que ele esteja na categoria emissor como principal e se encontra no seu toca-fitas, pois a aura de Jim permaneceu nela por 12 anos. E como ele também é uma fera, tanto em manipulação, já que o comando ativou perfeitamente no rádio, e aprimoramento, pois o soco de Kirua não fez nada quando tentou destruí-lo, a emissão lhe daria grande compatibilidade com os outros dois tipos, já que está perto, ou aliás, está no centro dos dois. E somado a sua genialidade, ele poderia manter esses três tipos por longos anos. Então Jim tem grandes possibilidades de ser um emissor, visto o que já demonstrou, ou mesmo um aprimorador, por conta de Gon que herdou esta categoria dele ou de sua mãe. Então a categoria de Jim pode ser tanto o aprimorador, e passou isso como herança pra Gon, que tem afinidade também com a emissão, já vimos ele utilizar um golpe desse nível, como o Jim também pode se enquadrar perfeitamente como um emissor, tanto por conta dos Hatsus de Leório, que ele veio a descobrir como funcionava apenas imaginando como Leório utilizaria a sua habilidade, como por conta desse toca-fitas. A emissão se encontra bem no meio das outras duas que foram utilizadas, a manipulação que ele usou para autodestruir, e também o aprimoramento que usou para defender e evitar que fosse quebrado pelo soco de Kirua. Daria uma compatibilidade praticamente de 100% na emissão, e sei lá, 80% em cada uma das outras, mas é o Jim, então talvez ele consiga usar 100% em tudo. Qual a categoria de Jim? Você acha que ele pode cair nessas duas? Ele é um especialista? Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo, quero saber o que você pensa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixe um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.